Graciane Barbosa, influenciadora digital, comentou sobre a participação de seu ex-marido Bello, no Domingão com Ruki, onde ele falou sobre o fim de seu casamento com ela. Em entrevista ao colunista Lucas Pazin, do site Splash Wall, Graciane expressou que embora tenha sido emocionada pelas palavras de Bello, não gostou da falta de posicionamento do cantor quando questionado sobre o divórcio no programa. Graciane Barbosa expressou sentimentos de felicidade, emoção e esperança ao ouvir as palavras de Bello no programa, mas também expressou dúvidas sobre a capacidade do amor resistir às dificuldades. Ela lamentou a falta de clareza por parte de Bello, que optou por ficar em silêncio sobre o término do relacionamento. Além disso, criticou a postura de Luciano Huck, amigo do casal, por fazer uma piada sobre arrumar uma namorada para Bello, considerando-a uma brincadeira de mau gosto. Graciane Barbosa criticou a falta de sensibilidade e empatia durante o restante do programa, desaprovando as brincadeiras feitas por Luciano Huck, amigo do casal, sobre o término do relacionamento. Ela expressou surpresa e decepção com a atitude do apresentador, considerando desnecessário o uso da situação para ganhar audiência. Além disso, reforçou que o término do casamento foi oficializado recentemente, após 16 anos juntos, e que eles estão separados há cerca de oito meses.